A luta dos movimentos sociais fez com que se colocasse na Constituição, no artigo 6º, ali do lado da saúde e da educação, na verdade entre saúde e educação, o direito à moradia. Ele é tão direito constitucional, tão direito fundamental social como saúde e educação. Hoje ninguém tem dúvida que se eu vou ao posto de saúde e não tenho medicamento, eu tenho a possibilidade de entrar em juízo e pedir esse medicamento. São raríssimas as ações, raríssimas as ações em que se busca judicialmente o direito à moradia. E talvez, bom, por que isso acontece? Porque ao contrário do direito à saúde e do direito à educação, os sem teto ainda são hoje também sem advogados. E, portanto, o seu acesso à justiça ainda é um acesso difícil. Que a gente vê em situações como a dos lanceiros, que tem uma belíssima assessoria jurídica. A gente vê o trabalho que as defensorias públicas vêm fazendo pelo país afora, na luta e na construção do direito à moradia. A Defensoria Pública de São Paulo conseguiu, agora em janeiro, uma vitória muito importante, que foi o pronunciamento do Supremo afirmando o direito à relocalização, no caso da Vila Soma, uma reintegração que também estava marcada para o dia seguinte e que eles conseguiram uma cautelar no Supremo. E o Supremo diz, não, opa, para cumprir uma liminar é preciso que se diga onde as pessoas serão recolocadas. Então, vejo que dentro disso, do que se entende pelo direito à moradia, há todo um processo de luta, que passa também pelo judiciário. Passa fundamentalmente pela organização dos movimentos sociais, mas também o espaço judicial tem que ser pensado em um espaço de luta, de construção desse direito de morar, de viver e de não ser colocado na sarjeira. O poder dos orixás vem nos salvar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas do mar No balanço das ma Lam Não, 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 não. Quem vão? Não, 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 não Não, 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 não Não não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.